Índio. Índio. Já começa errado o nome, né, cara? De onde é que vem a palavra índio? Vem do mala do Cristóvão Colombo, que chegou no Caribe e achou que tinha chegado na Índia. Olhou uns caras ali e disse, olha os índios, ainda errou de novo, né, porque era pra dizer hindu. E o pior é que virou índio. Mas eram no máximo indígenas, nativos, né, povos que ocupavam o que viria a ser a América, o Novo Mundo, povos que ainda não tinham tido contato com os europeus. Mas hoje em dia, quando a gente fala índio no Brasil, vem direto a imagem. Amazônia, né, Centro-Oeste, Xingu, né, raramente a gente associa o sul do Brasil todo repleto de índios. Mas, evidentemente, o sul do Brasil estava repleto de índios. E hoje a gente vai falar deles de um jeito como você nunca ouviu no Não Vai Cair no Enem. Pambas, bambas, venha saber quem eram os índios dos pampas. É, você sabe, né, o Brasil era basicamente ocupado por tribos do grande grupo Tupi-Guarani, né. Tupi, você já sabe, eu já falei aqui, quer dizer o povo. Os caras se sentiam, né, se achavam, né, o povo. E Tapuia, que eram os inimigos deles, queriam dizer os outros, Tupi. Os eles, os bárbaros, é. Os Tapuias eram de outros grupos, né, basicamente do grupo G, não faziam parte dessa grande nação Tupi, que ocupava todo o litoral brasileiro, do Maranhão até o início do Rio Grande do Sul. E a nação Guarani, né, que ocupava grande parte da Mesopotâmia ali, dos rios Paraná, Paraguai, todo o Paraguai, era o cerne da nação Guarani, né, parte do oeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, oeste do Grande do Sul, onde os jesuítas criariam os 30 povos Guarani, as missões Guarani, as missões jesuíticas, que é um extraordinário episódio que algum dia será feito aqui em várias etapas, inclusive, porque é uma história épica, trágica e sangrenta, muito reveladora, e que inacreditavelmente nunca cai no Enem. Jamais. Não se estuda realmente a história das missões jesuíticas, das missões Guarani na escola em geral. E é um épico. E é trágico. Mas não é essa tragédia épica que eu quero falar. A tragédia épica que eu quero falar é de uma outra nação indígena, nações, na verdade, que viviam onde o Brasil já não era mais Brasil, cara. Fica na cara que o Brasil não é mais Brasil. O Brasil devia acabar no Vale do Paranapanema, que é o vale que separa São Paulo do Paraná. Se você estuda as tribos indígenas que viviam desde o Maranhão até o litoral sul de São Paulo, você vai ver que é um território que é o Brasil por excelência. E que dali pro sul, cara, entra outro povo, já antes da chegada do branco. É outra vibe, é outra energia. Na verdade, tem ali o Trópico de Capricórnio, né, que passa em São Paulo, e do Trópico pra baixo é o Brasil subtropical. E aí era uma outra pegada indígena, embora ainda houvesse ali grupos guaranis. Por exemplo, o grupo Carijó, né, e era o chamado melhor gentil da costa. Eram os índios mané da ilha, já falei neles, cara, eram os índios zen, eram os índios bah, porque a estupia era um cara, assim, ó, agressivo, aguerrido, né. Ali morava os guaranis, Santa Catarina. Mas não é dos guaranis que eu quero falar, cara. O que eu quero falar é do índio que deu origem ao gaúcho. O território era assim, ó, vou te contar toda a história. Do Cabo Frio, no Rio de Janeiro, até a Bertioga, em São Paulo, vivia a nação Tamoio. Tamoio quer dizer o avô. Portanto, era óbvio que o Tamoio tinha chegado antes, e por isso ocupou o Rio de Janeiro, né, não é trouxa. Depois vinha o Tupinambá. Tupinambá quer dizer o Tupi por excelência. Então era o Tupi de verdade mesmo, mas já filho do avô. Ocupou o Recôncavo Baiano e ocupou outros trechos muito especiais do litoral brasileiro. Abaixo do território Tamoio, em Bertioga, até mais ou menos a Ilha do Mel, vou mostrar uns uma pinha aqui pra resolver, pra facilitar a tua vida. Viviam os Tupiniquim. Tupiniquim quer dizer o vizinho do Tupi. Portanto, era um chinelão, cara, só podia morar em São Paulo. Não, sério, cara. O ódio entre os índios do Rio de Janeiro, do lugar que viria ser o Rio de Janeiro, e os índios de São Paulo era ancestral. Tem essa rivalidade. Já falei isso aqui uma vez e é legal repetir. A rivalidade entre os índios do Rio e de São Paulo é muito anterior à chegada do Branco. Entendeu? Tava em eterno confronto nesse território que se iniciava em Bertioga. Eles ficavam brigando ali onde é o Guarujá. Inclusive tinha índio que tinha triplex ali. O Tibiriçá, ele morava no pátio do colégio na cidade de São Paulo. Mas daí ele descia pela via Ancheta, muito engarrafada, e passava o fim de semana num triplex maravilhoso que ele tinha ali. Ele comprou com o próprio esforço o triplex dele. Sério, dava muito confronto, muita luta entre os Tupiniquim e os Tamoio exatamente ali no canal de Bertioga, onde aliás foi preso, por causa desse confronto, o arcabuzeiro alemão Hans Staden, que daria um maravilhoso episódio que algum dia faremos. Tá, não é nada disso que interessa. Aí depois dos Tupiniquim vinham os Carijó. O território Carijó começava mais ou menos onde hoje é a ilha do Tonel, Paranaguá, um pouco mais abaixo ali e se estendia até um pouco depois de Laguna, em Santa Catarina. De Laguna pra baixo, cara, quem é que ia se interessar por aquele buraco que é o Rio Grande do Sul, cara? Quem é que vai se meter naquele lugar horrível que é o Rio Grande do Sul? É a maior costa retilínea do mundo também, falei disso, cara. Não tinha nenhuma baía, nenhuma reentrância, um lugar com vento nordeste, um mar gelado. Quem é que ia morar ali? Quem é que ia morar ali, cara? Quem ia morar ali era Charrua e Minuano, cara. Mas Minuano. Eram tribos indígenas que não tinham absolutamente nada a ver, nenhuma relação com o grupo Tupi-Gurani. Era uma outra etnia. Os Minuano ainda tinham contato com os Carijó e ainda eram... Seria quase um charrua genérico. Mas os índios charrua, cara, que ocupavam todo o Pampa gaúcho e todo o Pampa uruguaio e parte da Argentina... Cara, esses eram os índios peca das galáxias. Não falando sério, cara. Eram irredutíveis. Eram inconquistáveis. Era um índio que usavam xiripá, que é uma espécie de saia, assim, né, cara? Tomavam chimarrão na cuia, né? Usavam bolhadeira... E depois que o cavalo chegou a trazer pelo homem branco, viraram cavaleiros indômitos fantásticos e andavam deitados no cavalo com uma lança. Ninguém conseguia matar os caras, meu chato. E por que eram irredutíveis? Porque é que nem os gauleses irredutíveis que os romanos tentam atacar, mas o Asterix e o Obelix nunca se deixam conquistar. Porque quando os jesuítas criaram as missões, elas se chamavam reduções. E o que quer dizer redução? Quer dizer reduzir a vida civilizada. Você pega pessoas que estão espraiadas, vivendo de um modo selvagem e errático, muitos deles, os nômades, e os reduz, os conduz, os confina num só lugar. Os reduz à vida civilizada. E aí vem o nome, reduções jesuíticas. Só que os jesuítas conseguiram fazer isso com os Guarani, porque os Guarani eram um grupo agrícola, afeito ao trabalho conjunto e à atividade agrícola. E os Chahú e os Minuano, cara, eram bandos de coletores, caçadores nômades. Nunca tinham tido residência fixa e nunca tinham desenvolvido a agricultura. Eram realmente índios cabelos ao vento. Só faltava ter moto. Tipo... Sem destino. Cara, eu amo, eu adoro, eu venero esses índios. E é o seguinte, você sabe como que eles foram mortos? Porque é o seguinte, ninguém conseguiu conquistá-los. Eles foram todos dizimados. Quem começou a dizimá-los foram os índios guaranis armados pelos padres jesuítas. É, cara, exatamente isso. Porque as missões jesuíticas, das quais algum dia falarei, tinham grandes ervais, erva mate, uma erva sagrada, uma erva que faz bem pro espírito, pra mente e pro corpo. Tipo outra erva que tem ali também bastante no Uruguai, e hoje tá liberada no Uruguai, ervas, ervas, você sabe, o poder mágico das ervas, não é mesmo? Então a erva mate era uma delas. Uma erva sagrada dos guaranis, mas que os charrua também tomavam. E aí os jesuítas fizeram grandes ervais, inclusive ganharam muito dinheiro com os ervais, e grandes currais de vaca. E aí de repente, cara, os índios charrua que tinham antes que perseguir ema, especialmente avestruz, né, e tudo que é biviado, o cacete, pra ter carne, e de repente um monte de gado, né, com uma carne ainda muito melhor, os charrua que inventaram o churrasco de fogo de chão, né, com o espeto de pau, que os gaúchos tradicionais fazem até hoje. Eles viram aquele gado todo e começaram a pegar aquele gado, pra eles, né, cara, índio não tem propriedade privada, né, índio é todo comunista. E aí que que os padres fizeram? Manda matar esses índios, sério! E botaram inclusive o Sepete Arajú, que um monte de gente idolasta, o Sepete Arajú, não sei quem, índio missioneiro, a matar charrua em Minuano. E depois quando começam as grandes e extraordinárias estâncias uruguaias, desses grandes terra-tenentes, desses caras que tinham estâncias latifundiárias gigantes e gigolô de vaca, criador de gado, esses caras também disseram, cara, não é possível ter um monte de índio matando meu gado. E aí, cara, passaram a pagar por testículo de índio, por orelha e testículo. Você tinha que entregar o testículo e as duas orelhas, comprovando que o índio tinha sido morto e aí ganhava uma grana, cara. E surgiram um monte de caçador matador de índio, cara. E dizimaram a nação charrua. E depois que a nação charrua tinha sido dizimada, o gaúcho e os gaúchos uruguaios, o gaúcho argentino, o gaúcho rio-grandense, todos incorporaram a mística libertária indômita do gaúcho, né, do charrua. Só que o charrua tava morto, né, cara. Até hoje os uruguaios se chamam de charrua, né, chamam seus times de charrua, nação charrua. E aí, cara, ainda tem a história mais inacreditável do mundo, dos últimos charruas. Os últimos charruas foram capturados, cara, e levados pra Paris pra ser exposto num zoológico humano. É, cara, mas essa história eu não vou te contar, porque não passa no Brasil e tu não tá dando dinheiro suficiente pro canal Buenas Ideias, eu não vou te contar, trágica, terrível, se quiser vai pesquisar, algum dia eu até penso em escrever a história dos últimos charruas, cara, que é uma história incrível, cara. Os portugueses se aliaram de início com os minuano, né, os minuanos moravam naquela restinga, na Lagoa dos Patos, na verdade é uma laguna, mas todo mundo chama de Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, todas aquelas lagoas que existem no sul do Grande Sul, toda aquela área era uma área minuano. Os minuanos fizeram um acordo com os portugueses quando eles criaram a cidade de Rio Grande em 1737, primeira cidade construída no Rio Grande do Sul, né, justamente, tá, não interessa porque, vai estudar, e aí os minuanos portugueses fizeram esse acordo, mas os charruas, cara, nunca fizeram um acordo com ninguém, cara. E além dos charruas tinham umas parcialidades lá, os yaros, os guinoa e os mebuane, que viviam também no oeste do Grande Sul. Povos incríveis, povos indômitos e povos cuja história neguinho faz questão de esquecer e de esconder fingindo que gosta de índio charrua. Né, porque aquela história índio bom, índio morto, né. Não, índio bom, índio vivo caçando branco, meu chapa. Vamos ver quando é que vai acontecer isso de novo. Tá, essa era a história dos índios do sul. Não vai cair no Enem. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.